Fala aí pessoal, aqui é o Henrique, estou participando da primeira vez do Novos Anunciantes, sou afiliado há pouco tempo, seis meses, está sendo transformador toda essa experiência para mim, são palestras incríveis, são verdadeiras dicas, pulas do gato, estratégias que realmente funcionam, e assim estou com uma vibração, uma energia total, vontade de sair botando para quebrar e meter no pé que nem o tio Carlos fala, aconselho para todo mundo. Fala aí galera, show!